Olá, amigos, um grande abraço. Estamos chegando com o nosso programa Diálogos, aqui pela TV Assembleia. Eu sou o Braz Silva e é uma honra muito grande estar com você. Nosso programa está realmente alcançando um índice bom de audiência. Obrigado a você que manda e-mail, que manda o seu WhatsApp, as pessoas que entram aqui na página da TV Assembleia. E, olha, entre em contato comigo. O programa não é ao vivo, né? É um programa gravado, mas você pode entrar em contato, mandando as suas perguntas, sugerindo temas. 991 12 64 32 é o nosso telefone. Para você que está vendo o programa hoje pela primeira vez, nós estamos sempre com o programa inédito às quintas-feiras, 9h30 da noite, com reprise aos sábados, 20h. Hoje eu tenho o prazer de receber o presidente, o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Davi Almeida. E nós vamos conversar sobre a trajetória, a carreira do Davi. Em 10 anos, Davi que se elegeu deputado estadual em 2006, nós estamos já em 2017, né? Então chegou a ser presidente da Assembleia. Davi, muito obrigado. Eu não vou lhe chamar de presidente nem de deputado, porque o programa ele é mais intimista, ele é mais à vontade, ele quebra aquele clima. Então vai ser, Davi. Tudo bem? Muito obrigado pela presença, viu? Tudo bem, um abraço. Obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade que você me concede. Nesses anos, como deputado estadual, você elegeu a primeira vez em 2006, lembro daquela eleição, a festa que foi no Morro da Liberdade, lá na Hermínio Barbosa. Você imaginava que em 10 anos chegaria a ser presidente do maior poder legislativo do Estado do Amazonas? Eu nunca fiz planos para isso, né? Primeiramente que eu nunca fiz planos nem de ser deputado. A minha trajetória, ela surgiu assim de uma ideia, de amigos, de pessoas próximas. E quando ganhei a eleição em 2006, acho que eu fui deputado menos votado da história do Amazonas a conquistar uma vaga aqui na Assembleia. Quantos votos? 7.569 votos foi a minha primeira eleição em 2006. Assumimos em 2007, no dia 1º de fevereiro, e começamos uma trajetória na Assembleia. Eu vou confessar uma coisa aqui para você, para o seu telespectador. Eu não tinha o preparo necessário para estar aqui. Quando eu me deparei com essa possibilidade, eu procurei trabalhar, estudar, me qualificar, me aprimorar, buscar melhores conhecimentos. E durante a minha trajetória eu fui obtendo conhecimento, crescimento, passei a ocupar cargos dentro da Assembleia, ocupar comissões que dão mais visibilidade. Lembra qual foi a primeira comissão? Eu acredito que foi a comissão de esporte. Eu sou muito ligado ao esporte, juventude, esporte, lazer. E eu acredito que foi a comissão de esporte. E a partir da comissão de esporte nós continuamos um trabalho, começamos um trabalho, continuamos um trabalho crescente. E na minha segunda eleição já veio um crescimento triplicado. Eu tripliquei a votação. Passamos de 27,569 para 24 mil, quase 25 mil votos. Já em 2010. Já em 2010. Em 2014 mantivemos essa mesma base de votos, esse mesmo número entre 24 e 25 mil votos. E aqui estamos já no décimo ano já como deputado na condição de presidente. Com detalhe, na última eleição o senhor teve metade dos votos em Manaus, metade dos votos no interior. Diferente de alguns deputados que às vezes tem mais votos no interior, outros já são mais urbanos. Exatamente, exatamente 50%. 12 mil votos na capital e 12 mil votos no interior. Então, eu tenho um trabalho presente na cidade, na zona sul, lá que você é meu vizinho, lá do bairro de São Lázaro, da Betânia. E eu tenho um trabalho agora muito assíduo, muito contínuo no interior. Visito muito o interior. Portanto, é assim que faço a divisão dos meus votos. Davi, ser deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, no momento em que a imagem, no geral, do político não é boa. Qual é a mágica, qual é a fórmula para conseguir estar em evidência, para conseguir estar bem, para até ter chegado a ser presidente da Assembleia? Nós temos algo que vai nos beneficiar muito, vai melhorar muito a imagem do parlamentar, do deputado estadual. Nós temos algo novo e inédito no poder legislativo estadual, que são as emendas parlamentares. Objeto de uma discussão, de uma votação, em que a partir do ano de 2017, os deputados estaduais vão dispor de recursos no orçamento do Estado para levar recursos para o interior, investimentos para o interior. Por exemplo, nós estivemos visitando, ultimamente, cidades do Baixo Amazonas, em que fomos anunciar recursos da ordem de R$ 1.366.000,00 para a construção de um ginásio lá na cidade de Parintins. A cidade de Parintins foi a cidade que, depois de Manaus, me deu a maior votação, R$ 2.300.000 votos. Hoje você pode visitar o interior e ir lá também, anunciar investimentos, anunciar obras que, através da sua emenda, da sua indicação, irão beneficiar o povo do interior. Portanto, o deputado que, anteriormente, ele só falava na tribuna, fazia indicações através da execução pelo Executivo, continua assim. O deputado vai propor a emenda, mas quem faz a execução é o Poder Executivo. No caso, o governador, o governo do Estado. Agora nós temos essa oportunidade nova. Nós temos a oportunidade de levar ambulâncias, nós temos a oportunidade de comprar remédios para as unidades básicas de saúde, nós temos a oportunidade de construir uma escola, um ginásio. Portanto, são diversas opções que nós temos hoje, de estarmos próximos daquelas pessoas do interior. E o que nós precisamos, neste ano de 2017, eu acredito, a oportunidade que nós temos de estarmos no interior, porque nós somos deputados do Amazonas. Só que o nosso local de trabalho é a cidade de Manaus. E por vivermos em um estado de dimensões continentais, é muito difícil você chegar nas cidades, por exemplo, no Rio Juruá, lá em Japurá, você, o Alto Solimões, o Alto Rio Negro, é muito difícil. Uma logística muito cara, inclusive, né? Uma logística muito cara. Nós temos uma verba de apoio parlamentar, que é a nossa CEAP, e as pessoas acham que é um valor muito alto, e não é se você usar o seu recurso para afetar um avião. Porque para esses lugares que nós vamos, não tem linha contínua de voo. E nós precisamos ir de avião. Existe uma cobrança lá, né? Existe um chamado por parte da população. Um estado muito grande, você se fazer presente no interior, é fundamental para que você esteja próximo do seu eleitor, saiba qual é a necessidade dele, e possa trazer essa necessidade para a Assembleia, e transformá-la numa indicação, e essa indicação vai melhorar a qualidade de vida do povo do interior. Lá na cidade de Huarini, lá na cidade de Itapauá... Capiranga, onde você esteve recentemente, né? Exatamente, tivemos visitando a cidade de Capiranga, agora, mais recentemente também, na cidade de Parintins, e nós queremos interiorizar a Assembleia. Como? Antes nós tínhamos uma condição melhor na Assembleia com relação à questão financeira e orçamentária. Devido à crise que se abateu pelo país, e o Amazonas, principalmente, o país perdeu 3,5% da sua produção industrial. E o Amazonas tem, na sua economia, a indústria é a mola propulsora da nossa economia. Se o Brasil perdeu 3,5%, a zona franca, a nossa principal fonte de receita, que é a indústria, nós perdemos 9,4% em 2016. E aí diminui o repasse para a Assembleia, e o novo presidente vai ter que fazer mágica, né? Vai ter que fazer milagre. Exatamente, tendo que viajar ao interior. Nós estamos fazendo os ajustes necessários, nós estamos buscando parcerias com uma instituição bancária que administra a conta da Assembleia, para termos uma nova fonte de receita, uma receita extra, aplicações financeiras, diminuição de custos, e temos um grande desafio, que também é a reposição salarial dos servidores da Assembleia, que é um compromisso meu. Então, nós temos um ano de 2017 muito desafiador, mas que eu estou me propondo, já me comprometi com os servidores da casa, vamos trabalhar uma proposta para que nós possamos conceder a eles esse reajuste. Alguns vieram falar comigo quando souberam que eu iria lhe entrevistar, Davi. Pergunta para o presidente, como é que vai ser a questão do nosso plano de cargos e salários, o dissídio e tal, essas coisas todas. Vocês podem ficar tranquilos? Teremos dias melhores com a sua gestão como presidente? Eu pedi para conversar com os servidores, eu pedi para conversar com o sindicato. Foi de sala em sala, inclusive, né? Fui, fui pessoalmente de sala em sala, quando assumi aqui no primeiro dia, na presidência, fui e pedi aos servidores para conversar com eles. Geralmente são os servidores que vêm atrás, buscar uma audiência com o presidente. Eu fui procurá-los. E eu quero construir com eles uma agenda positiva, um diálogo, abrir o diálogo, eu quero conversar, mostrar a realidade do que é hoje a Assembleia. Eu sou o primeiro presidente que recebe a Assembleia sem recursos em caixas, em virtude da crise. O ex-presidente, deputado Josué, administrou bem a Assembleia, só que ele teve que administrar no momento mais difícil. E ele teve problemas porque a nossa arrecadação despencou, assim como despencou a arrecadação do Estado e em todo o Brasil, o que nós temos visto é isso. Portanto, o que eu quero pregar, o que eu quero transmitir ao servidor é que nós possamos construir uma proposta e que possamos contemplá-los. A minha ideia de levar a Assembleia para o interior, antes você tinha a possibilidade de a Assembleia pagar um voo para cada deputado. Você pagava um voo para cada deputado e a Assembleia disponha de recursos para isso. Hoje não é mais possível isso. Qual vai ser a solução? A solução que eu já tenho encontrado, inclusive essa viagem de parentismo e deu essa oportunidade, nós fomos com um único avião, um avião de oito lugares e nós levamos seis deputados. E é essa a minha proposta. Duas vezes por mês, você visitar uma calha de rio... E não vai ter briga para escolher esses deputados, não? Não, porque cada deputado... Todo mundo vai querer viajar, né? Porque cada deputado tem uma atuação em uma área específica do Estado. E nós vamos construir, viajar de três, de quatro, cinco, seis, quem sabe até oito deputados, levando o que a Assembleia tem de... Que possa contribuir para o interior do Estado e formando dos investimentos propostos pelos deputados através das emendas parlamentares que serão contempladas lá naquele município. Portanto, nós vamos fazer isso também, aproximar a população do interior através da escola do Legislativo. Eu tenho uma proposta com a escola do Legislativo que é fazermos cursos semipresenciais de pós-graduação. Nós temos a oportunidade de usar o CECODE... Tudo aqui dentro da Assembleia, na estrutura da Assembleia. Isso, exatamente. E é grande. Você que não sabe, você que não conhece, aqui tem praticamente um hospital, tem uma clínica, aqui as pessoas são atendidas, né? A população participa, pode conhecer, você pode, inclusive, saber mais, porque aqui na TV Assembleia a gente mostra, nós mostramos aí o que acontece aqui dentro. Deputado, nós estamos quase encerrando o nosso primeiro bloco. No segundo, no terceiro bloco, porque no segundo a gente vai rodar uma reportagem com o perfil detalhado do deputado Davi Almeida, que é o novo presidente da Assembleia Legislativa. Mas a gente vai falar mais sobre o Davi, o Davi que corre, o Davi que é um incentivador do esporte, o Davi que tem uma ligação muito grande com as igrejas, que é cristão, que é um bom pai. E só um comentário nesse finalzinho do primeiro bloco. Eu vi uma postura sua muito interessante naquele dia, num pequeno coquetel que houve ali no dia da posse, quando o senhor demonstrou, o respeito é impressionante, sai o senhor, né? Por uma pessoa que o senhor devia gratidão. Aquele gesto foi interessante. Uma pessoa, o senhor disse, olha, essa aqui me ajudou lá no passado. A gratidão, ser grato, ser essa pessoa simpática, acessível, tem lhe ajudado na trajetória? Ah, sem dúvida. Gratidão é algo fundamental. Não importa se você é aliado ou adversário hoje, mas você não pode esquecer de agradecer as pessoas que te ajudaram, sem dúvida alguma. Eu sou grato a todas as pessoas que me ajudaram e sendo aliados ou não. Hoje, hoje eu tenho um grupo, pertenço a um grupo político, mas no passado eu fui ajudado, sim. E eu demonstrei, externei em público isso, para que nós pudéssemos... Foi emocionante aquilo, viu? Não, tranquilo. Isso aí, sem dúvida alguma, dignifica, engrandece o homem. A gratidão, ela não tem nome, não tem tempo, não tem hora, não tem aliados, não tem adversário. Gratidão é gratidão. Falando em grupo político, hoje o senhor pertence ao grupo político do senador Omar Aziz, mas já teve também, participou do grupo do Eduardo Braga, também senador, e falou isso lá, que é grato, deve muito a ele, né? Sim, sim. Fiz essa menção. Sou, até alguns dias atrás, antes de assumir a presidência, eu era líder do PSD, líder do governo, pertence ao grupo político do senador Omar, do governador José Melo, estou participando como presidente da Assembleia, desse processo político, como chefe do Poder Legislativo, e sem dúvida alguma, nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida do povo do Amazonas. Esse é o nosso compromisso. Estamos conversando aqui no programa Diálogos, que você vê toda quinta-feira, programa inédito, às nove e meia da noite, com reprise aos sábados, às 20 horas. Estamos conversando com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Davi Almeida. No segundo bloco, nós vamos mostrar uma reportagem com alguns detalhes, com a carreira, a trajetória, o perfil do deputado Davi Almeida. E a gente volta daqui do estúdio, no terceiro bloco. Não se esqueça que você pode entrar em contato conosco, sugerir temas, entrevistados, dizer como é que está o programa, para que a gente possa melhorar a cada semana, né? Nosso telefone, esse é meu, é pessoal, O Brasil é conhecido mundialmente como um país neutro, que apoia o diálogo e não o conflito armado. Mas há um inimigo colocando medo em seu povo, ameaçando seus filhos. Pátria amada, todos nós juramos que uma vez ultrajada, lutaremos sem temor. É neste momento que todos os brasileiros entram em guerra contra uma superpotência. O inimigo temido por nações, somente por sua existência. O Aérea Egipte. Suas armas já são conhecidas. Dengue. Chikungunya. E a mais nova, que tudo indica, é o vírus Zika. E em qualquer água parada, suja ou limpa, nosso adversário, a espreita, se multiplica. Nossas forças armadas foram ao campo. E o confronto é inevitável. Mas não podemos esquecer que esta luta também é minha e sua. Faça a sua parte. Aliste-se já para esta guerra. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Es formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. E hoje estou aqui, já vão fazer dez anos, e nos dez anos que aqui estou, pude também conviver com os demais colegas que aqui chegaram na 17ª Legislatura, na 18ª Legislatura. E hoje me coloco à disposição para, com a ajuda dos senhores, poder escrever uma história neste Parlamento. Davi Antônio Abizai Pereira de Almeida. Natural de Manaus, nascido no dia 8 de fevereiro, Davi Almeida é filho de Rosa Almeida e Benedito Almeida. O parlamentar é bacharel em direito pela Universidade Luterana de Manaus, UBRA. Começou a carreira política em 2004, quando disputou o cargo de vereador pelo PSL, conquistando a segunda suplência da Câmara Municipal de Manaus. Vem ocupando o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo terceiro mandato consecutivo. Primeiro, disputado em 2006 pela coligação Amazonas Melhor, eleito com mais de 7.500 votos. O segundo, em 2010, pela coligação Avança Amazonas, eleito com 24.479 votos. No período de 2014 a 2015, assumiu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia. O terceiro e atual mandato conquistado nas eleições de 2014 pela coligação PROS, PSD, PSDB e PSC, conquistou 24.189 votos. Neste mandato, assumiu a liderança do governo, a liderança do partido PSD e a segunda vice-presidência da Casa pelo período de 2015 a 2016. Atualmente, Davi Almeida é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas BN 2017 a 2018, eleito no dia 22 de dezembro de 2016 com 17 votos. Depois da balada, você tem duas opções. Pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção A pena para este crime pode ser de morte. A permitida ou não ou não intenso que démocrate todos a 되지 impossível e A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, é uma forma de você contribuir De você retribuir aquilo que o povo te deu Que foi o teu mandato E você reconhecer isso através de trabalho efetivamente Não somente do discurso, não somente da palavra Mas efetivamente ajudando lá na ponta para que aquilo aconteça Reformando como lá no São Lázaro Já reformei ao menos quatro vezes a quadra Enquanto deputado com recursos próprios Lá no Crespo também Com recursos próprios? Com recursos próprios Você faz parceria com a comunidade Você dá o material, a comunidade entra com a mão de obra Ontem eu... Aí vira uma festa lá, né? Aí vira uma festa Depois termina com uma pelada, um futebol Exatamente Aquele farofão Exatamente E como eu não bebo, eles vão beber e eu volto para casa E também ali atrás da penitenciária, no centro da cidade Inclusive por esses dias agora nós vamos comprar o material Para que a gente possa pintar, reformar a quadra E dar uma melhor condição de lazer e do desporto Para aquele pessoal, para os nossos amigos ali do posto 7 Atrás da penitenciária Portanto é dessa forma que você pode contribuir com quem pratica o esporte Eu também faço um evento Eu estou na 26ª edição dos Jogos da Juventude Adventista Nós participamos dessa... Eu estou à frente desse evento há pelo menos 16 anos Em que nós participamos durante 3 meses de atividades Vôlei, futsal, futebol, society, master Nós temos também tudo na modalidade masculina e feminina Quer dizer, o esporte está na sua vida, está na veia, está no dia a dia Totalmente interligado Porque eu vejo aí, só nos Jogos da Juventude Adventista São 1.600 atletas que participam Com a participação semanal de 5 mil pessoas Sempre no Complexo Esportivo do La Salle Portanto, eu dou a minha contribuição efetivamente ao esporte dessa forma Agindo, participando, brincando e correndo também nas corridas de rua Aqui na Assembleia nós temos, vamos ter esse ano, a segunda corrida da Assembleia Nós vamos fazer também uma corrida de rua no mês de junho Está confirmada a nossa corrida aqui Corrida É a notícia boa, é para os atletas No mês de setembro, a corrida da Assembleia, o segundo ano da corrida da Assembleia No mês de junho, a primeira corrida dos parqueiros do lado do Parque Jefferson Pérez e Juventude Fé Lá também no centro da cidade Portanto, é dessa forma que eu tento contribuir Ajudando também alguns desportistas, alguns atletas, algumas pessoas do meu bairro, da minha comunidade Que ascenderam através do esporte, viajando, ajudando numa passagem, numa estadia Tem muita gente boa, muita gente talentosa Eu não vou falar o nome Precisa de uma oportunidade Precisa de uma oportunidade E com pouco que você ajuda, você faz muito por essa pessoa Nós estamos conversando com o deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Sempre chega alguém, liga a televisão e tal, né? Está acompanhando aí, programa novo E é bom você saber que nós estamos aqui toda quinta-feira Nove e meia da noite com um programa ao vivo, com reprise aos sábados Mande mensagem para mim, eu gosto muito de receber mensagens E mando também muitas mensagens, né? 99112-6432 E o Davi, fora, sem o paletó, fora da Assembleia A gente sabe que o Davi não bebe Que tem uma ligação muito grande com o sagrado, com a religião, com as comunidades Como é que você definiria Davi Almeida nesse aspecto que eu citei aqui? Simplicidade, eu creio que é a minha marca registrada Você me conhece, quem me conhece sabe da minha simplicidade Inclusive existe uma separação que as pessoas fazem do político e do povo O político é representante do povo Então você tem que se misturar com o povo Eu estou na minha casa, no muro, eu vou no lanche Eu tenho um irmão que tem um lanche no muro Eu vou no lanche andando Na pé da barbearia do João, onde a gente corta a cabelo há 30 anos Exatamente, eu vou para a barbearia do João a pé Eu vou para o comércio do Djalma a pé Eu estou sempre na minha igreja sozinho, sem a presença de segurança, sem a presença de assessores Não tem aquela pompa, isso nunca te empolgou De forma alguma, inclusive às vezes até me incomoda E eu prefiro estar só, prefiro estar com as pessoas simples Vou ao mercado da Cachoeirinha tomar o meu mingau, tomar a minha sopa depois das corridas Lá no Renato, no lanche Regiane, está bem frequenta por ali? Seu Renato há muito tempo, seu Manel, Alu, eu conheço todos ali Então as pessoas simples, eu me identifico com elas porque eu vim do meio delas Eu sou do povo, eu respiro, transpiro o povo Então eu quero dizer que a condição que hoje eu tenho Ela é apenas uma condição transitória Mas a minha essência é essa É estar no meio do povo, ser no meio do povo Uma das perguntas que os colegas jornalistas aqui da TV Aleã pediram para eu fazer para você, Davi Você tem pretensão de um dia ser prefeito de Manaus, governador do estado do Amazonas, deputado federal Com bastante sinceridade mesmo Eu vou te falar com toda sinceridade de alma Eu nunca planejei ser deputado, nunca planejei ser líder do governo Nunca planejei ser presidente da Assembleia As coisas aconteceram na minha vida naturalmente E da mesma forma que eu cheguei aqui, dessa forma eu cheguei Eu vou continuar atuando E se por acaso acontecer de voos mais altos, oportunidades que venham Eu sou daqueles que quando eu vejo a oportunidade Eu abraço, eu agarro, eu pulo E eu faço com que essa oportunidade ela aconteça Eu não deixo passar a oportunidade As oportunidades que elas possam aparecer Se elas aparecerem, com certeza eu irei trabalhar, me esforçar Para que eu não possa desperdiçá-las E tem muita lenha para queimar 48 anos, fez agora recentemente Exatamente A relação com Deus, falando aqui Porque tem uma comunidade, eu não diria evangélica, mas cristã Que nos acompanha É diariamente, oração, leitura da palavra Eu nasci num lar cristão Num lar evangélico Eu sou adventista do sétimo dia Inclusive, eu, sem dúvida alguma Eu até falo para os meus colegas Que quando tem atividade no sábado Eu não vou A igreja adventista Ela tem a questão da guarda do sábado Do dia santo E eu, desde que nasci Eu sou acostumado com isso Eu acredito nisso E é isso que eu ensinei também para minha filha Aquilo que a minha mãe me ensinou E eu Eu perco um dia, né? Politicamente Mas ganho um dia em comunhão com Deus No caso, toda semana nós temos Essa O costume Mas a minha relação com Deus Ela é diária Ao acordar Ao dormir Ao Ao Me alimentar Pelo menos três vezes ao dia Eu faço as minhas orações Em gratidão a Deus Retribuindo a Ele Tudo aquilo que Ele já me deu Uma coisa que eu percebo no plenário Já fiz assessoria aqui para Deputados É O Davi Ele é muito querido É chamado de Davizinho Por alguns deputados Isso aí te ajuda bastante, né? Saber Ter jogo de cintura Conquistar as pessoas Tratar bem todo mundo Essa é a minha essência Eu Eu trato as pessoas Da forma que eu gostaria De ser tratado por elas Dificilmente Eu vou tratar alguém De forma de respeitosa Ou de forma Que não seja com carinho Com afeto Com educação Porque A educação E o seu comportamento No seu local de trabalho Na sua vizinhança É aquele comportamento Que você tem dentro de casa E é esse comportamento Que eu tenho dentro da minha casa Com a minha filha Que eu tive quando eu morava Com a minha mãe E é isso que eu trago Para a minha vida social Para a minha vida Na comunidade Para a minha vida No meu trabalho E da forma como eu trato A minha família Eu trato as pessoas Que convivem comigo Eu não permito Que um assessor meu Destrate o outro Porque eu não destrato ninguém Essa é a minha essência Eu pedi muito a Deus Uma coisa Que não me mudasse Que não mudasse A minha essência Quando eu ganhei Minha eleição Pela primeira vez Eu acredito Que eu tenho A mesma essência Dez anos depois Do primeiro momento Que eu cheguei aqui E o cargo De presidente Da assembleia Eu sei que não vai Não vai te empolgar Você vai continuar Sendo o Davi Almeida O Davizinho Mas tem muito assédio Como é que é Esses primeiros dias Agora como é que estão Na sua vida Mudou muita coisa Exatamente Rotina Agenda É rotina Agenda Eu tinha uma rotina diária De estar acompanhando As ações do governo Por ser líder do governo E o embate era diário Hoje eu sou magistrado No poder Então como administrador Como administrador Da assembleia Que eu posso dizer assim O presidente se torna Um magistrado Ele vai estar à frente Da sessão legislativa Da casa legislativa Nesse enfrentamento Que existe Entre situação e oposição As coisas mudaram sim Mudaram bastante O assédio O que acontece É o seguinte Quando você assume Um cargo Como o que eu estou Emporçado nele agora Ele te torna Uma pessoa Um pouco mais concorrida O que acontece As pessoas que te conhecem Vão ter dificuldade De acesso a você Já estão te convidando mais Para os locais Para os eventos Para as festas Isso é natural E é pertinente ao cargo O que acontece É o seguinte Como você está À frente de um cargo Você é chefe De um poder Os teus compromissos Eles dobram Eles triplicam E o teu tempo Diminui ainda mais Acontece o seguinte Aquelas pessoas Que te conheciam Elas vão ter dificuldade De chegar até você Só que tem um porém Quando essas pessoas Chegarem até você Que você seja a mesma pessoa Com a mesma essência Mesmo que vai dizer um não Exatamente Um não bem dado Explicado Com sinceridade A pessoa aceita O que acontece é isso Eu posso até não resolver O problema da pessoa Mas recebe Mas eu recebo Trato bem Converso E explico Um a um O ponto a ponto O que está acontecendo Então as prerrogativas Do cargo Te tornam mais inacessível Só que quando as pessoas Tiverem acesso a você Você esteja com a mesma essência Sendo a mesma pessoa Essa é a diferença O Davi Almeida Ele fala muito Da filha dele Como é que chama a sua filha Fernanda Ariel Está grande Está com quantos anos Minha filha já é uma mulher Tem 22 anos É o meu amor Poxa vida Olha nós estamos Quase caminhando já aqui Já caminhando Para o encerramento do programa Tem mais alguns minutos ainda Estamos conversando Com o deputado Já temos 5 minutos Então dá para a gente Conversar algumas coisas bacanas Eu quero ir para o cenário nacional Porque recentemente Nós tivemos a situação Lá de Vitória No Espírito Santo Eu tenho uma irmã Que mora lá em Vitória E ficou confinada Mais de uma semana E eu conversava com o secretário De segurança pública Sobre isso E com certeza você de casa Fica perguntando O que é que os deputados Podem fazer também Para trazer mais segurança Para nós Você tem pensado nisso Um projeto Uma discussão Chamar os colegas Para falar sobre segurança Nós temos uma comissão De segurança na casa Uma comissão temática Específica Para essa questão Nós temos aqui Dois deputados Oriundos da polícia militar E nós trabalhamos Marcel e Platini Deputado Marcel E deputado Platini Tivemos recentemente Um indicativo de greve Da polícia civil Com relação A questão salarial Todo mundo ficou Meio apavorado Exatamente Tivemos a questão Daquele problema Que aconteceu Na virada do ano No presídio E o estado do Amazonas Está longe de ser Um dos estados Mais violentos Do Brasil Está longe As estatísticas Mostram isso E demonstram isso Só que o que acontece Aqui Existe uma A ressonância A ressonância bem maior Aqui dentro Em virtude desse processo Político Que ainda não acabou Desde 2014 O governador Professor José Melo Administra com A espada de Dâmacos Em cima da cabeça dele E a Assembleia Trabalhou durante esses Dois anos Dessa administração Para que pudéssemos Dar condições Para que o estado Do Amazonas Chegasse ao momento Que nós chegamos Nós temos aí Esses problemas Em todos os estados Com relação a segurança Muito em função Da questão salarial O estado do Amazonas Paga o melhor salário Para a polícia civil Isso foi dito Nas mesas de negociação Tanto é que agora Nesse final No final do mês Agora Nós temos A certeza De que a polícia civil Que faria uma indicação De greve Já recebeu Já está no contra-cheque Já está na conta Já está na conta dele Mais um acordo Do escalonamento Não do escalonamento Mas do ticket Alimentação Que foi um acordo Com o governo do estado Que desmobrecido Desmobilizou A questão da greve Da polícia civil E muita coisa Passa aqui pela assembleia A discussão Tudo passa Recebi Tenho recebido O sindicato dos delegados O sindicato dos policiais civis Categoria da polícia militar E a assembleia É esse elo de ligação Entre a população As entidades E o poder executivo É que trata E que lida diretamente com isso E a assembleia Tem discutido Tem trazido Esse debate Essa discussão Aqui para dentro Para que nós possamos Trabalhar soluções Para que o estado Continue Para que as coisas Dentro do estado Continuem a acontecer E nós possamos Trabalhar Dignificando O servidor público O policial civil O policial militar De todo o corpo De servidores Do estado do Amazonas A assembleia Trabalha Sendo esse elo De ligação Como representantes Do povo Que somos Nós fazemos O elo de ligação Entre as demandas Da população E o executivo Que tem Essa prerrogativa De estar Gerenciando Os recursos Do estado Portanto É dessa forma Que a assembleia Trabalha Eu vi alguns comentários De colegas Jornalistas Que tem blog Escrevem Nas colunas Sobre a participação Do povo Aqui na assembleia Através das galerias Das reuniões populares Vai mudar Alguma coisa Vai ser ampliado O povo vai continuar Tendo acesso Vai melhorar Já voltou Já estamos melhorando Nós tivemos A abertura do ano Da escola do legislativo Em que nós oferecemos Cursos para todos Os novos parlamentares Das câmaras municipais Das prefeituras Concorridíssimo Sensacional A presença De todos os assessores Inclusive vereadores Da cidade Da capital Participando Desses cursos De formação Aqui na assembleia E nós temos também Um projeto chamado O estudante No legislativo Nós estamos trazendo Os alunos Das escolas públicas Estaduais Municipais Para conhecerem O legislativo Para que esse menino Veja que o deputado Trabalha aqui Está discutindo Está propondo E necessariamente O deputado Ele não trabalha Necessariamente No plenário da assembleia Nós temos sessões plenárias Três Três vezes por semana O deputado Ele não trabalha Somente no plenário Inclusive É onde menos O deputado trabalha É no plenário O deputado Está presente Viajando Representando a assembleia Indo ao interior Buscando aproximação Com o seu eleitor E é isso que faz A assembleia Ser a casa do povo Nós estamos de portas abertas Recebendo o povo Abrindo a programação Da assembleia Através da TVL Esse canal Que você está assistindo Nesse momento O site A nossa rádio A nossa rádio A assembleia Nós estamos tendo Essa oportunidade E queremos ainda mais Interiorizar Os serviços da assembleia Aproximando ainda mais O poder legislativo Do povo Que é o nosso patrão Muito bem Chegamos ao final Do nosso programa E quando eu falei Que iria trazer aqui O deputado Davi Almeida O pessoal falou Será que ele vai ter tempo Na agenda e tal Então agradeço muito Pela generosidade Pela cordialidade Pela consideração Pela moral Porque está com pouco tempo Como o presidente Já veio aqui Para o nosso programa Que está começando agora Então Davi Muito obrigado Um grande abraço E as suas considerações finais Muito obrigado Braz Muito obrigado a você Que nos assiste Que nos dá honra E o privilégio De estar conosco Acessando o nosso canal O canal do Poder Legislativo Estadual Amazonense Quero desejar a todos Um grande ano de 2017 Buscando solucionar Os problemas Da nossa população Envidando todos os esforços Para melhorar a qualidade de vida De você Que está aí Que é o povo Que é do povo Que é o nosso amigo Nosso irmão do interior Aqui também na capital Que Deus abençoe a todos E muito obrigado Sucesso a toda a equipe Da TV Ali Sucesso a você Nesse novo programa E que possamos ter Dias melhores em 2017 Muito obrigado Muito bem Obrigado a você Que nos prestigiou Você que já está criando o hábito Porque televisão Rádio é hábito Então toda quinta-feira Nove e meia da noite Não fique vendo outros canais Negócio de Big Brothers Isso e aquilo Não, assista aqui TV Aleã TV da Assembleia Legislativa Com o nosso programa Diálogos Sempre com uma entrevista interessante Um tema bom E a sua participação Mande mensagem para mim Eu quero saber O que você está achando do programa Está gostando? Tomara que sim 991 12 64 32 Um grande abraço E até a próxima E até a próxima